Cantinho de casa, bom dia! Aqui é o Márcio e hoje eu vim trazer pra vocês a melhor forma de você replicar as suas mudas de roseira. Eu trouxe essas informações a partir do conhecimento de uma especialista que ela sabe tudo sobre reprodução de rosas e agora eu vou trazer pra vocês em primeira mão. Se você gosta desse tipo de assunto, não esqueça de clicar no botãozinho gostei pois o Youtube vai recomendar mais materiais a respeito desse assunto pra você. Então pessoal, eu tô aqui com essas roseiras aqui essa roseira bem grande aqui tá com diversas florzinhas tá vendo? E vou mostrar pra vocês qual que é a forma mais simples de você fazer pra você replicar tanto a roseira pequenininha quanto a roseira maior. Pessoal, é muito mais simples do que você imagina. Por exemplo se você tem um tronco aí um pouquinho maior, o que você tem que identificar como característica? A cor do tronco ele tem que tá verde escuro pois é a melhor forma de você poder pegar uma mudinha aí pra você replicar ela. O que você vai fazer? Você vai cortar esse tronco em forma de V um pedaço em torno de 20 centímetros de comprimento 20 centímetros de comprimento e você vai plantar vai chuchar ele na terra Ah Márcio, mas é só isso chuchar na terra e 20 centímetros de comprimento? Pessoal, você vai escolher os ramos que estão com a coloração verde escuro você vai cortar um ramo de 20 centímetros vai colocar ele na terra Ah Márcio, mas isso funciona mesmo? Olha aqui pra vocês verem pessoal, vou mostrar vários cases aqui pra vocês Olha aqui pra vocês verem já tá até florescendo esse aqui é um processo muito rápido muito fácil olha aqui pra vocês verem olha lá vou focar pra vocês verem esse aqui em torno de 10 dias já começou a dar um brotinho lá só que agora vou passar pra vocês a sacada pra suas mudas pegarem é muito importante que o lugar que você vai deixar esses tronquinhos tenha muita claridade você deve regar pelo menos de 3 em 3 dias e você tem que colocar ele no lugar que não bata sol diretamente porque como essa planta aqui ela não tem raiz ainda se você colocar ela no lugar que tenha sol que bata nela diretamente ela não tá pegando a umidade os nutrientes da forma correta do solo tem um tempo de latência pra ela começar a se reproduzir portanto você tem que deixar ela nesse espaço de tempo em torno de uns 30 dias no lugar mais protegido do sol pra que ela possa desenvolver as raízes e possa brotar como vocês estão vendo aqui no vídeo a partir disso a partir do momento que ela começar a gerar as folhas aí você já pode colocar ela em torno de umas 3 horas por dia no sol olha só que coisa linda aqui olha como é que já tá cheio de brotos aqui aí você vai ter um resultado maravilhoso igual essa grandona aqui que foi feita do mesmo princípio e que tá cheia de flores também e gera várias outras mudinhas aí pra vocês se você gosta desse tipo de assunto assine o canal e não esqueça de deixar o like aí pra recomendar mais vídeos pra você e o YouTube aí pra vocês abraço até mais tchau tchau pessoal tchau